O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Jéssica Lourenço. O curso é sobre Direito Civil. Você tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou Jéssica Lourenço, professora de Direito Civil e de Direito do Consumidor. Nesta semana, no Saber Direito, nós vamos, dentro de Direito Civil, abordar o curso de Direitos da Personalidade. Na nossa primeira aula, nós vamos abordar aspectos introdutórios, conceitos, características, classificação dos direitos da personalidade, quem são seus titulares. Na nossa aula 2, e a partir dela, até o final, nós abordaremos os direitos da personalidade separadamente. Primeiramente, na aula 2, o direito à honra e o direito à imagem. Na aula 3, nós estudaremos o direito ao próprio corpo. Na aula 4, abordaremos o direito ao nome. E na aula 5, nós adentraremos no direito à privacidade, na tutela da intimidade. Bom, vamos então iniciar a nossa aula, como eu mencionei, tratando dos aspectos introdutórios do direito da personalidade. Atualmente, quando fala-se em estudo do direito civil, o primeiro ponto que nós temos que atentar é, antes de adentrar na análise de qualquer tema de direito civil, é dar uma breve introdução na metodologia civil constitucional. Para qualquer tema de direito civil, nós precisamos atentar para o que vem a ser a metodologia civil constitucional. A metodologia civil constitucional, ela propõe que o Código Civil e os institutos de direito civil como um todo, sejam lidos, sejam revistos pelo filtro dos princípios constantes na Constituição Federal. No sentido de que? De justamente propiciar que todo o ordenamento jurídico, aqui é claro, especificamente o direito civil, tenha como parâmetros a funcionalização de suas estruturas de acordo com o que a Constituição Federal, que é o diploma máximo, vem a pregar. Nesse sentido, ganha destaque a questão de que, no Código Civil de 16, havia toda uma visão, um viés patrimonialista, individualista, onde quem era valorizado era o indivíduo detentor de propriedades. Focava-se, então, no indivíduo que tinha poder, propriedade e não na pessoa, na pessoa humana dentro de suas peculiaridades. Daí, com o advento da Constituição Federal de 88 e o artigo 1º, inciso 3º, que traz a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, se impôs toda uma leitura do ordenamento jurídico. Por quê? Porque, a partir daí, nós temos que entender que qualquer instituto de direito civil, ele só será legítimo e merecedor de tutela, se estiver de acordo com os ditames constitucionais e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio este que, em momento próprio, nós vamos abordar. Através da metodologia civil constitucional, nós poderemos visualizar os direitos da personalidade no enfoque em que eles devidamente devem ser tratados. Basta verificar que no Código Civil de 16, não havia previsão de direitos da personalidade, não havia um capítulo próprio tratando de direitos da personalidade. Foi o Código Civil de 2002 que trouxe essa inovação, embora ainda muito acanhada, embora não dentro da completude que se esperava. Daí, o que você pode notar? Que os direitos da personalidade, a sua inserção no Código Civil de 2002, para que seja analisado em sua plena medida, precisam sempre estar em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. E não apenas o princípio da dignidade da pessoa humana, mas também o princípio da igualdade, o princípio da solidariedade, todo esse arcabouço constitucional que veio a modificar toda a tábua axiológica do ordenamento jurídico brasileiro. Com isso, nós passamos a observar que a pessoa humana passou a ser o centro do ordenamento, ela passou a ser a ocupação central do direito. E é justamente isso que a metodologia civil constitucional vem trazer para a gente e daí tão necessária a sua análise para que nós possamos adentrar propriamente nos direitos da personalidade. Bem, a metodologia civil constitucional, de maneira bem sucinta, ela se funda em três pressupostos. Primeiro, na visão de que nós temos um ordenamento que, ao mesmo tempo, ele é uno e complexo. Outro ponto importantíssimo é a verificação da natureza normativa da Constituição. O que significa dizer isso? Significa dizer que a Constituição Federal, os seus princípios têm força normativa, eles têm eficácia, eles não precisam de uma norma infraconstitucional para que haja a devida produção de efeitos na respectiva esfera que for regulada. Então, além da força normativa da Constituição, do parâmetro de que o ordenamento jurídico, ele é uno, ele deve ser visto e interpretado como um todo e não mais, e também complexo, nós temos ao lado o desenvolvimento de uma nova teoria da interpretação. E isso é importante no sentido de que, pela metodologia civil constitucional, entendemos superado o dogma da subsunção. Como assim? A superação do dogma da subsunção é naquele sentido de que um artigo de lei, ele não deve mais ser lido puramente no seu sentido, mas sim como um todo, em toda a sua visão. O que nós devemos observar é que aí ressalta-se o papel do magistrado, o papel do juiz justamente em desempenhar essa completude do ordenamento, essa integração do ordenamento, não deixando nada vago. Daí o uso de muitas cláusulas gerais, o uso de cláusulas gerais a permitir a tutela mais ampla da pessoa humana, certo? Então, são esses os pontos básicos, repito, de uma forma bem sintetizada da metodologia civil constitucional. Lembrando aí, é claro, que nós sempre devemos levar em consideração a eficácia horizontal dos princípios constitucionais, que é justamente isso, um princípio constitucional se fazer incidir numa relação privada e não apenas nas relações que anteriormente se chamava eficácia vertical dos direitos constitucionais. dos princípios constitucionais, ok? Bom, nesse sentido, entrando no tema, nós precisamos verificar direitos da personalidade, o que vem a ser em si personalidade jurídica. E aí, temos que ter cuidado para não haver confusão entre personalidade e outros conceitos. Então, vejamos aqui. Historicamente, a personalidade, ela foi tida como uma aptidão genérica para adquirir direitos, ser sujeito de direitos e adquirir deveres, sabe? Ser responsável por situações que foram assumidas. Ocorre que, dentro da dinâmica moderna da civilística, a personalidade, ela não mais é vista nesse viés de que a pessoa pode ser um mero titular de relações jurídicas, mas sim sob a perspectiva de quê? De justamente a personalidade sendo um atributo inerente à pessoa humana, que vai permiti-la a sua plena realização. Então, é preciso ter noção desses dois aspectos em relação ao direito da personalidade. Esse viés clássico e o viés moderno. Bom, ainda na perspectiva civil constitucional, gostaria de alertá-los no seguinte sentido. O artigo 2º do Código Civil diz o seguinte. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Bom, vamos salientar aqui que, da leitura deste artigo, você verifica o quê? Que a personalidade civil começa do nascimento com vida. No entanto, existem teorias que tratam em relação a que momento é considerado o início da vida. Teoria natalista, teoria concepcionista, teoria da personalidade condicionada. Mas esse não é o nosso foco de estudo. Por quê? Porque aqui nós adentramos no direito da personalidade, já partindo do pressuposto que a pessoa humana, nascida com vida, tem personalidade. E, a partir daí, ela passa a titularizar direitos. E são esses os direitos que vão nos interessar. Ok? Bem, então, é importante você verificar que, dentro de toda essa conceituação, muitas vezes, acabam confundindo o conceito de personalidade com o conceito de capacidade. O que não pode ocorrer. Por quê? Porque, olha só o que diz o artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Bom, então, adquirida a personalidade, a pessoa passa a ser titular de direitos e deveres na ordem civil. A isso, o direito chama capacidade de direito. O que você pode concluir? Que, quando falamos de capacidade de direito, é um conceito que se confunde com a própria ideia de personalidade. Por quê? Porque todos que têm capacidade de direito têm personalidade. É consequência da personalidade ter a capacidade de direito. Por outro lado, é preciso lembrar que nem todos possuem a possibilidade de exercer, por si só, os atos da vida civil. Aí, estamos falando de outra ordem de conceituação. Estamos falando da capacidade de fato. E o que vem a ser a capacidade de fato? A capacidade de fato é justamente a pessoa poder realizar, por si só, os atos da vida civil. Quem o pode é plenamente capaz. E daí, entra o estudo da teoria das incapacidades. Quem são os incapazes? Segundo o artigo 3º do Código Civil, nós temos os absolutamente incapazes para exercer os atos da vida civil. Um critério mais forte. E nós temos também os relativamente incapazes. Os relativamente incapazes, eles estão listados no artigo 4º do Código Civil. Sendo certo que um ato praticado por um absolutamente incapaz deverá, para sua validade, ter a plena representação, enquanto que um ato praticado por um relativamente incapaz, para sua validade, deverá vir apresentado do Instituto da Assistência. Ele deverá estar assistido. Daí, o que nós lembramos? Nós lembramos que, apesar dos relativamente incapazes precisarem da assistência para a validade dos atos da vida civil, é importante lembrar que a lei permite aos incapazes, aos relativamente incapazes, a possibilidade de praticar alguns atos sem a devida assistência e, ainda assim, não haver nenhum tipo de invalidade, nenhum tipo de nulidade. Ok? Bom, feita essa situação, esse dado aqui, esse estado da arte, vamos aí verificar a nossa primeira pergunta. Qual é a relação entre os direitos da personalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana? A relação entre os direitos da personalidade e o princípio da dignidade humana, ela já se principia quando nós verificamos que para a plena realização da pessoa, é necessário que os seus direitos da personalidade sejam assegurados. E note que é uma relação de complementariedade. Por quê? Porque, para que os direitos da personalidade sejam assegurados, é preciso que seja respeitada a dignidade da pessoa humana. Então, eles se complementam na medida em que o princípio da dignidade da pessoa humana é o ponto forte para se assegurar os direitos da personalidade, os direitos da personalidade só são realizados em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, fechando a pergunta, é justamente no sentido da metodologia civil constitucional, lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que devemos observar a pessoa como centro do ordenamento, a valorização do ser em detrimento do ter. Já que os direitos da personalidade, embora eles possam trazer aspectos patrimoniais, consequências patrimoniais, eles são, em sua essência, direitos extra-patrimoniais. Vista essa diferença, vista essa relação, importa que analisarmos o conceito de direito da personalidade. Vimos aí o conceito de personalidade jurídica, diferença entre capacidade e personalidade, a parte introdutória que fundamenta todo o nosso curso, que diz respeito à metodologia civil constitucional, e precisamos verificar, sem dúvida alguma, o conceito do direito da personalidade. A doutrina, de uma maneira geral, traz várias conceituações de formas diversas, alguns divergem em relação à origem do direito da personalidade, mas o foco é que os direitos da personalidade, eles são direitos não patrimoniais, inerentes à pessoa, e que eles deverão se coadunar dentro da plena realização da dignidade da pessoa humana. Os direitos da personalidade serão o núcleo essencial da dignidade. Bom, tendo em vista que os direitos da personalidade, eles concretizam a dignidade da pessoa humana, você consegue notar que esse é o viés da doutrina moderna em direito civil. Mas também podemos trazer aí uma outra conceituação mais clássica. Trouxe aqui Francisco Amaral, olha o que ele diz. Francisco Amaral, ele vai definir os direitos da personalidade como direitos subjetivos que têm por objeto os bens e valores essenciais da pessoa no seu aspecto físico, moral e intelectual. Note que a conceituação clássica, ela não toca em si no aspecto da dignidade, mas são conceitos que podem ser complementados sem problema algum. Mas é sempre importante ter a noção da teoria clássica e da teoria civil constitucional, dentro dessa perspectiva do direito civil constitucional. Primeira questão que deve ser verificada aqui é que os direitos da personalidade, eles sofreram uma evolução com o passar do tempo. E para verificar a evolução dos direitos da personalidade, nós devemos traçar um breve histórico. Na antiguidade, não havia essa preocupação de respeito aos direitos humanos, direitos da personalidade, não havia nenhum enfoque no sentido da proteção da pessoa. Sendo essa preocupação, nós podemos considerar, de certo modo, relativamente recente. E isso foi reflexo, é claro, da declaração dos direitos do homem em 1789 e também da declaração das Nações Unidas em 1948. Então, vejam, é relativamente recente quando comparada a toda uma história. O Código Civil de 1916, coadunado com toda a teoria liberal, com a ótica individualista e patrimonialista, evidentemente não trouxe um capítulo próprio, como já mencionado, em relação aos direitos da personalidade. No entanto, na época, a doutrina e a jurisprudência já cuidaram de trazer esses direitos dentro de uma interpretação constitucional. Claro, quando eu falo dentro de uma interpretação constitucional, eu estou partindo aí do pressuposto da Constituição Federal de 88 em diante. Para que esses direitos, apesar de não previstos no Código Civil de 16, fossem, de certa forma, efetivados, fossem, de certa forma, garantidos. Essa natureza não patrimonial dos direitos da personalidade, justamente por isso, encontrou dificuldades de ser tutelada dentro dessa ótica ocidental de uma sociedade que estava com uma ótica muito oitocentista, raciocínios muito presos a uma corrente completamente tradicional e isso foi uma grande dificuldade para a implementação dos direitos da personalidade. O grande passo foi com a Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, onde lá ele diz artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. No capítulo ele fala E aí vem o inciso 10. Bom, dessa leitura que nós fazemos, nós chegamos a uma conclusão. Qual é essa conclusão? De que esse artigo 5º, inciso 10, ele traz aí alguns traços, uma herança propriamente do viés da Revolução Francesa, onde seus lemas foram a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Vista aí a fraternidade, como o princípio da solidariedade constante na Constituição Federal. Então, daí decorrem também as dimensões, que alguns chamam de gerações, dos direitos fundamentais que existem na Constituição Federal. O artigo 5º, ele prevê ainda, em outro inciso, a proteção dos direitos autorais. No inciso 27, artigo 5º da Constituição, inciso 27, diz o seguinte Além disso, como já vimos aqui, temos o artigo 1º, inciso 3, que traz o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da república. Então, ele lá traz, naturalmente, uma série de fundamentos, sendo que o mais importante aqui para o nosso estudo é a dignidade da pessoa humana. Tendo em vista que a dignidade da pessoa humana é que vai concretizar os direitos da personalidade, vamos abordar alguns aspectos importantes sobre esse princípio aí central do ordenamento jurídico. Em relação à dignidade da pessoa humana, é importante você verificar que o traço maior vem com a metodologia civil constitucional. Foi quando ganhou enfoque para o estudo do direito civil o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa releitura constitucionalizada dos institutos. Passou-se a reconhecer a pessoa humana como centro do ordenamento jurídico, como foco de todas as atenções que antes não eram voltadas para a pessoa, mas sim para o indivíduo que era detentor de propriedades. O código civil 16 valorizava o proprietário e não a pessoa. Então nós tivemos aí uma passagem da valorização do ter para a valorização do ser. Esse foi o ponto mais importante para toda essa mudança de paradigmas que vai influenciar toda a análise dos direitos da personalidade que nós vamos ver até o final das nossas aulas. Bom, nesse sentido, a dignidade da pessoa humana, ela traz um viés positivo e um viés negativo. Um viés positivo no sentido de que ela vem a concretizar os direitos da pessoa humana para que a pessoa possa, de uma maneira geral e plena, ajustar os seus direitos da personalidade da forma que ela deseja viver, sem nenhuma interferência externa. E aí entra a eficácia negativa da dignidade da pessoa humana. Não é uma eficácia negativa num sentido ruim, mas eficácia negativa no sentido de impedir que adentre-se na esfera da pessoa para infringir, violar a sua dignidade. Então, tem esse viés protetivo duplo, positivo e negativo. Sendo certo que é esse o princípio condutor de todo o nosso curso, vale lembrar a natureza existencial desse princípio. Lembrando sempre que existem situações jurídicas subjetivas patrimoniais e situações jurídicas subjetivas extra-patrimoniais. Além, é claro, das situações jurídicas dúplices, aquelas que envolvem aspectos patrimoniais e extra-patrimoniais. Visto isso, vamos passar à natureza dos direitos da personalidade. Durante muito tempo, a doutrina controverteu qual seria a natureza dos direitos da personalidade, quais as características do direito da personalidade. E, de maneira sintética, chegou-se à tese dominante de que os direitos da personalidade, eles são poderes que o homem exerce sobre a sua própria pessoa. Além disso, nós temos que verificar outro aspecto. Quem são os titulares dos direitos da personalidade? Daí, você consegue enxergar diretamente, como primeiro titular, a pessoa física, a pessoa humana. Mas aí se questiona, e a pessoa jurídica? Ela é titular também de direitos da personalidade? Em momento oportuno, nós vamos tratar separadamente da questão da pessoa jurídica. Mas, nesse primeiro momento, não há dúvida de que o indivíduo, ele é o titular direto dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 2º do Código Civil. Agora, nós vamos chamar aqui a nossa próxima pergunta. Características do direito da personalidade. Os direitos da personalidade, que começam a ser elencados no Código Civil a partir do artigo 11, eles têm contornos muito próprios. Antes de falar a característica de cada um deles, é preciso ter em mente que todas as características que forem ditas, atualmente, elas são passíveis de sofrer uma mitigação. Elas podem ser flexibilizadas. Por que elas podem ser flexibilizadas? Basta você imaginar que, para a proteção, justamente, da pessoa humana, dentro da sua dignidade, não seria plausível que se apegasse, que o jurista, que o magistrado, que o intérprete, se apegasse a aspectos puramente formais e legalistas e não realizasse a plenitude dos direitos da personalidade da pessoa humana. Então, já comece a verificar as características com essa visão. Elas admitem temperamentos. Vamos, então, uma a uma, verificar as características dos direitos da personalidade. A primeira característica é que os direitos da personalidade, eles são inatos. Quando falamos que os direitos da personalidade, eles são inatos, significa dizer que eles surgem com a própria existência da pessoa humana. Também fala-se que os direitos da personalidade, eles são gerais, gerais no sentido de generalidade. Eles são outorgados às pessoas pelo simples fato delas existirem como pessoas. Então, é o atributo da generalidade. Além disso, eles são extrapatrimoniais. Quando falamos que um direito, ele é extrapatrimonial, estamos dizendo que eles são insuscetíveis de apreciação econômica. Embora, é claro, no caso dos direitos da personalidade, nós tenhamos aí, é muito evidente que ele pode gerar, a sua violação pode gerar consequências de ordem patrimonial. Mas, em sua essência, eles são extrapatrimoniais. Além disso, dessa característica da extrapatrimonialidade, decorre que eles são empenhoráveis. Ora, se eles são insuscetíveis de apreciação econômica, por via de consequência, eles não são sujeitos à penhora. Entendem-se também como sendo direitos absolutos, absolutos no sentido de que são oponíveis erga hominis, devem ser respeitados por todos, impondo-se, é claro, a toda coletividade, esse dever de respeito. É a questão de uma certa abstenção geral da sociedade. Além disso, eles são o quê? Eles são indisponíveis. Aí é uma característica que é preciso ter muito cuidado na sua análise. Já que eles são empenhoráveis e irrenunciáveis, eles são indisponíveis. Mas, é preciso, dentro da compreensão dos direitos da personalidade, verificar que essa indisponibilidade é uma indisponibilidade relativa. Como assim uma indisponibilidade relativa? Indisponibilidade relativa no sentido de que o seu titular, ele poderá dispor, de certa maneira, é claro, ele não vai ceder a titularidade do direito da sua personalidade, ele vai ceder o quê? O seu exercício, mas sempre dentro de certos limites. Ou seja, essa indisponibilidade impõe que essa sessão de uso seja durante determinado lapso temporal, que essa sessão de uso seja específica. Então, esses aspectos precisam ser observados. E, nesse sentido, vejamos o que diz o enunciado 4 da primeira jornada de direito civil. O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente nem geral. Ou seja, o ato, ele precisa ser transitório, como eu disse, durante um lapso temporal e específico. A próxima característica é que os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Quando falamos da imprescritibilidade dos direitos da personalidade, estamos nos referindo ao fato de que não existe um prazo para que seja exercido um direito da personalidade. mas muita atenção, pois isso não se confunde com a prescritibilidade da pretensão indenizatória que pode surgir de uma eventual violação a um direito da personalidade. porque nesse caso teremos aí o prazo de três anos para essa reparação, para essa pretensão indenizatória nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Além disso, os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis. E veja que todas essas características, elas são extraídas do artigo 11. Quando ele fala que os direitos da personalidade são irrenunciáveis e intransmissíveis, eles são intransmissíveis no sentido de que ele se extingue com a morte do seu titular. O titular do direito da personalidade morreu, extintas estão todas as relações jurídicas personalíssimas que foram por ele assumidas. Mas é preciso lembrar que se houver alguma lesão ao direito da personalidade de uma pessoa falecida, nós sabemos que o artigo 12, parágrafo único do Código Civil, vai permitir que cônjuge, companheiro e parentes em linha reta colateral até o quarto grau venham a buscar em nome próprio a tutela dos direitos da personalidade da pessoa falecida. Então, esses que são os chamados legitimados indiretos pelo ordenamento jurídico, legitimados indiretos, por quê? Porque não foram eles que sofreram a lesão, foram o falecido, o parente falecido, esses legitimados indiretos é que irão postular e isso não desfigura os direitos da personalidade como direitos intransmissíveis, ok? Bom, dentro dessa questão precisamos observar ainda que esses legitimados indiretos, eles assim o têm essa legitimidade, por quê? Porque eles sofrem esse dano reflexo e eles podem pleitear os reflexos patrimoniais dessa lesão. Então, veja, uma outra situação é se em vida a pessoa sofreu uma lesão de direito da personalidade e veio a falecer. Os direitos da personalidade são intransmissíveis, mas os seus reflexos patrimoniais podem ser transmitidos com a herança. Então, não confunda essa situação porque essa pretensão indenizatória será transferida, transmitida com a herança aos herdeiros. Como mencionado, essas características podem ser mitigadas até um certo ponto, como nós verificamos aqui em várias observações que foram feitas. Um dos exemplos é o caso de concessão de uso de imagem do direito de autor durante um determinado prazo e isso vai demonstrar o livre desenvolvimento do direito da personalidade. vamos ler aqui o artigo 11 do Código Civil. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. bem, esse artigo 11 sintetiza todas as características dos direitos da personalidade que até agora nós falamos e em interpretação doutrinária ao artigo 11 vejamos o enunciado 274 da 4ª Jornada de Direito Civil do CJF. Os direitos da personalidade regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana contida no artigo 1º inciso 3º da Constituição princípio da dignidade da pessoa humana em caso de colisão entre eles como nenhum pode sobrelevar os demais deve-se aplicar a técnica da ponderação então o que nós visualizamos aqui mais uma vez as interpretações sendo trazidas no sentido de que de plena realização dos direitos da personalidade e também de realização em acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana o artigo 1º inciso 3º representa uma cláusula geral de tutela da pessoa humana e no final do enunciado que nós acabamos de ler ele diz assim devendo-se aplicar a técnica da ponderação muitas vezes em determinadas situações temos em colisão direitos que são igualmente tutelados e muitas vezes igualmente tutelados pela constituição federal e aí questiona-se como fica essa situação já que estão dentro do mesmo patamar um vai sobrelevar em relação aos demais algum vai prevalecer daí deve-se utilizar a técnica da ponderação a técnica da ponderação é justamente a que vai permitir ao intérprete fazer o devido sopesamento levando em conta o caso concreto de que o que será em si mais prejudicial naquela determinada relação assim não se propugna que haja a prevalência de um dos interesses sobre o outro mas o perfeito equilíbrio em certa medida desses interesses que a princípio estão em conflitos então esse modo de realização é de que forma justamente por meio de concessões recíprocas e somente por meio de concessões recíprocas é que nós poderemos chegar a um pleno equilíbrio se houver um conflito de interesses bem vamos agora chamar aqui a nossa terceira pergunta as pessoas jurídicas tem direito da personalidade mencionamos no início da aula a questão da titularidade dos direitos da personalidade quem são os titulares dos direitos da personalidade não há dúvida alguma no sentido de que a pessoa jurídica seja titular do direito a pessoa física perdão seja titular de direitos da personalidade é inerente a sua condição e a pessoa jurídica por que surge essa indagação surge essa indagação por que os direitos da personalidade eles estão muito ligados ao aspecto de uma afronta a dignidade da pessoa e aí questiona-se pessoa jurídica tem dignidade pessoa jurídica sofre abalo emocional como ficaria sua proteção bem vamos observar aqui o artigo 52 do código civil acompanhe comigo a leitura aplica-se as pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade quando o artigo diz aplica-se no que couber não significa que a pessoa jurídica ela seja titular de direitos da personalidade mas sim que o ordenamento jurídico promove uma equiparação das pessoas físicas as pessoas jurídicas para que possam ser exercidos alguns direitos para que haja proteção de alguns direitos da pessoa jurídica então muitas vezes em situações que são diferentes o ordenamento jurídico faz isso ele promove equiparações então veja eu não disse que elas são titulares de direitos da personalidade mas elas são equiparadas as pessoas físicas e tem uma parcela dos seus direitos da personalidade protegidos então respondendo a esse questionamento feito a titularidade em si pertence a pessoa física a pessoa humana por quê? porque essa questão da dignidade é atinente a pessoa humana nesse sentido vejam aqui comigo o enunciado 286 da quarta jornada de direito civil do CJF os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana decorrente de sua dignidade não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos então observem ele foi bem claro não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos já que eles são inerentes da pessoa humana e aí como fica então a situação da pessoa jurídica a situação da pessoa jurídica deverá ser considerada de acordo com os aspectos em que a pessoa jurídica pode ser afetada um exemplo quando falamos de honra temos a questão da honra objetiva e da honra subjetiva quando falamos em honra subjetiva é o que o próprio titular pensa a seu respeito e honra objetiva é o que a coletividade pensa a respeito do titular vendo sobre esse parâmetro a pessoa jurídica ela pode sofrer uma lesão à honra mas a qual honra honra objetiva que é qual aquilo que a sociedade pensa a seu respeito ela pode ter afetado a sua reputação o seu nome a sua imagem por algum uso indevido ou vinculado a uma outra ideia que não seja o propósito da pessoa jurídica então em certa medida a pessoa jurídica receberá a proteção dos direitos da personalidade além disso o STJ editou a súmula 227 que diz o seguinte a pessoa jurídica pode sofrer dano moral essa súmula veio chancelar justamente essa questão ela pode sofrer um dano moral por ter sido afetado seu nome a sua imagem a sua honra objetiva e não em si a pessoa o sentimento invasão de dados de privacidade de uma determinada empresa ok sempre nesses aspectos além disso a jurisprudência vem firme nesse sentido de proteção a pessoa jurídica nas suas peculiaridades olha aqui comigo STJ RESP 1.298.689 do Rio Grande do Sul peguei um trecho para mostrar aqui a ideia a pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que haja ferimento a sua honra objetiva ao conceito de que goza no meio social bem então notadamente a reputação é o direito da pessoa jurídica que é o mais atingido a difamação não apenas ela carreta prejuízos de ordem material mas também prejuízos morais que devem ser perfeitamente compensados já que pode houver também uma lesão à imagem e queria citar também para vocês muito paradigmático o RESP 466 761 do Rio de Janeiro em que o STJ analisando uma questão de falsificação de bolsas femininas por contrafação de uma marca internacionalmente reconhecida ele entendeu que a mera exposição à venda desses produtos que foram comercializados independente de ter havido a efetiva venda já seria o suficiente para ensejar a reparação por quê? porque uma falsificação grosseira expondo ali a imagem daquela empresa de renome internacional e dentro de um trecho desse RESP o 466 761 diz o seguinte a prática de falsificação em razão dos efeitos que irradia fere o direito à imagem do titular da marca que o autoriza em consequência a reparação por danos morais nesse sentido fica evidente que dentro de determinadas peculiaridades especificidades a pessoa jurídica receberá no que couber como bem diz o código civil a proteção do ordenamento jurídico bom vale lembrar também já que estamos falando em personalidade direitos da personalidade que existem também os entes despersonalizados os entes despersonalizados como o próprio nome diz são aqueles que não têm personalidade e aí os entes despersonalizados recebem a proteção dos direitos da personalidade sim eles também vão gozar da proteção do direito da personalidade por que você vai perguntar ué se eles são despersonalizados não tem personalidade porque receberiam a proteção dos direitos da personalidade justamente pelo fato de que o ordenamento jurídico os compara os equipara a pessoas jurídicas para que justamente eles possam exercer determinadas finalidades legais vale lembrar os entes despersonalizados que estou mencionando como exemplo o condomínio temos também a massa falida o espólio consórcio herança jacente e por aí vai bem na aula de hoje nós vimos então todo o aspecto introdutório dos direitos da personalidade falamos do seu conceito das suas características de sua natureza e titularidade bem como de sua aplicação ou não as pessoas jurídicas tudo em consonância com a metodologia civil constitucional e o princípio da dignidade da pessoa humana na próxima aula nós prosseguiremos com os caracteres dos direitos da personalidade adentrando no direito a honra e no direito a imagem eu agradeço a sua atenção um forte abraço e até lá você tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail pra gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto